Olá, paz e bem! Com grande alegria, eu, Frei David e Frei Capuchinho, estou aqui na TV Evangelizar para compartilhar com você uma história pela fé. Márcia chegou desesperada em sua casa, chorando, chorando sem parar. Logo então, o seu marido se aproxima e diz, meu amor, o que é que está acontecendo? Márcia então lhe diz, eu não aguento mais, eu não aguento mais, a minha encarregada fica me pedindo metas inalcançáveis, inatingíveis, eu não consigo cumprir aquelas metas, mas sabe, é porque ela quer me derrubar do serviço. E então o seu esposo diz, calma, calma. Logo, o seu filho, Lucas, escuta a sua mãe chorando, escuta a conversa com o seu pai. Lucas então se ajoelha aos pés da sua cama e começa a rezar. Papai do céu, não deixa nada de mal acontecer para a mamãe, não. Papai do céu, olha para a mamãe, ela está chorando demais. No final do mês, quando a encarregada chega para perceber quais são, ver quais são os relatórios da Márcia, ela diz, não disse que você não iria alcançar estas metas? Não disse para você que você não conseguiria? É, desse jeito vai ser difícil você continuar nesse emprego. Agora você vai fazer uma função muito menor do que essa que você faz. Logo então, Márcia começa a se debulhar em lágrimas. Mas ela escuta uma voz ao longe, dizendo assim, nada disso, nada disso, que história é essa? Como você está fazendo isso com a Márcia? É o gerente. O gerente então diz que Márcia ajudou a alavancar as vendas. Márcia proporcionou com que aquela marca fosse melhor divulgada. E agora, Márcia era a nova encarregada. Mas como é que o gerente ficou sabendo? O esposo de Márcia assim contou. E não deixou que tal injustiça viesse a acontecer. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu e você ficamos fechados nos nossos problemas, é difícil achar a solução. Agora, quando nós compartilhamos com pessoas confiáveis, estas podem não somente interceder, mas principalmente nos ajudar a encontrar uma saída, a encontrar uma solução para aquilo que parece não ter resolução. Esta historinha me motiva e acredito que motiva você a confiar a sua vida mais a Deus, a confiar a sua vida também na sua família e perceber que nós não estamos sozinhos. E mediante qualquer dificuldade que possa vir a acontecer, a graça de Deus, a intercessão dos irmãos e irmãs e a ajuda que pode vir é muito maior. Mas é preciso pedir ajuda, é preciso ter humildade de coração, é preciso se abrir para que a graça de Deus intervenha e assim realize a justiça que precisa ser feita. Que Deus nos abençoe neste propósito. Paz e bem! Paz e bem!